Olha, esse recado da Ortodontic é para você, pai, mãe, vó, avô, tio, tia, que tem ali aquele filho, aquele sobrinho, aquele neto que fica lá com o dedinho na boca toda hora, ou com chupeta. Vocês sabiam os problemas que isso pode ocasionar? Não, né? Por isso eu estou mais uma vez aqui na Ortodontic Santos para trazer essa dica a vocês. Então, aquele dedinho na boca tão inocente, a chupeta que a gente usa, que a gente acha que não tem problema, tem problemas sérios. Causa um sério problema. O principal deles é a mordida aberta. Mordida aberta, o que seria? O fato de ficar pressionando o dedo contra o céu da boca ocasiona uma deformidade do osso. Então, a criança cresce com um osso mais abaulado, o céu da boca mais profundo, e a força do dedo contra os dentes faz com que esses dentes fiquem para frente, ocasionando uma mordida que não fecha. Aquele espaço entre os dentes. Sim. Por isso que a gente sempre ouve, né? Que quando a criança está chupando muito o dedo mesmo, ou chupeta, ela tem mais chances de ter problemas mesmo, é o que você falou agora, né? De ter que ir ao dentista, às vezes dá mais trabalho arrumar depois. É, esse problema não é só estético, é problema também de mordida. Ele não consegue morder os alimentos, ocasionando problemas não só estéticos, mas também é problemas de fonética, né? Na fala, problemas na deglutição, que é o ato de engolir os alimentos. A gente não tem noção disso, doutor André, por isso que é importante, né? Mas, claro, se já aconteceu, temos a solução, graças a Deus, com profissionais competentes aqui no Ortodontic Santos. Só fazer uma avaliação, vir conhecer, e aí que a gente vai começar o tratamento para resolver isso, que tudo é possível. O quanto antes, melhor. Esses casos de mordida aberta, tem que iniciar bem criancinha, bem pequeno mesmo. Maravilha, essa é mais uma dica do Ortodontic para vocês. Ortodontic Santos, porque o seu sorriso... Vale a pena.